Música Magnífico, magnífico, você goza muito bem, você é um grande ator, um grande ator, corta, corta Outra, eu vou te avisar, o teu interesse é de busca de pó Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chacas Ela é teu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Otário, eu vou te avisar Interacto de cura Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não graça e que eu sou marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão Que pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa porra de sociedade Fago minhas contas, olimpio Não sou como você, filho da puta, viadinho Então Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Perdiu com a família, agora se vira Segura a sequência, pega a quadrilha Calibão 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 Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu preste, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela mocada, pode acreditar Então Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só Quando quiser ela, bem melhor Ou vai ficar só o pó Ou vai ficar só o pó Cerro na boneca, pedrada na pedraça Tudo que eu tenho, conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de me conseguir, mas eu quero que ele tem Hoje eu vou do fazer de um jeito, mas eu quero que ele se inscrevam Hoje eu vou fazer de um jeito que ele tem